Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a troca do S10 Plus para o Note 10 Plus. Vale a pena fazer essa troca? O que me levou a trocar de aparelho? Vou explicar um pouquinho num vídeo curto, mas que pode ser útil aí para muitos de vocês. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então está aqui o Note 10 Plus no modelo de 512 de memória interna. O modelo que eu tinha do S10 Plus era de 1TB e cerâmica na parte traseira. Por que eu fiz a troca? Primeiro ponto, por conta da caneta. Caneta, eu achei que não fosse sentir falta, mas principalmente para o trabalho a caneta faz muita falta. Eu vou em muita reunião de trabalho e fazer as anotações aqui em vez de digitar faz muito mais sentido. Às vezes eu tenho que desenhar uma ideia rápida, desenhar uma tela de algum aplicativo que eu estou imaginando ou de alguma ideia que alguém teve em uma reunião, faz muito mais sentido fazer ali uma anotação, fazer um rabisco na tela, desenhar do que digitar tudo e tentar explicar com o texto o que está acontecendo. Então, primeiro ponto, para o meu trabalho a caneta faz uma diferença gigante. O segundo ponto, tamanho da tela. O tamanho da tela é sensacional, é praticamente um tablet no bolso, um mini tablet. Realmente faz uma diferença porque cabe muita informação e é muito confortável. Tanto para assistir vídeos, quanto para consumir conteúdo, para tudo é uma coisa muito, muito, muito legal. Então, não tenho nem do que falar. Realmente é uma coisa que faz uma diferença imensa. O aparelho eu até achei que fosse mais leve, né? Tivesse uma impressão de ser até um pouco mais barato, assim, comparado com o S10 Plus de cerâmica, que é um aparelho pesadinho, um aparelho que tem uma presença legal, que tem uma traseira ali, a parte de cerâmica é muito bonita, muito mais bonita do que todos os modelos, acho que de muitos anos aí que eu ando vendo, é um aparelho muito bonito. Mas esse aparelho na cor branca, ele está bonito para caramba. Eu achei que não fosse ser tão legal, até estava meio chateado, pensando, puxa, não vou gostar tanto porque o de cerâmica é bem mais bonito, mas não, esse aparelho está bem bonito também. O de cerâmica continua sendo, acho que o meu favorito de alguns anos para cá, mas esse aqui também está bem bonito. Vamos lá, o que mais que fez a diferença? Acho que, basicamente, caneta e tela, tá? Outro ponto que ajudou, hoje eu acho que também já devem estar liberando, se já não liberaram para o S10 Plus, mas é o fato de você poder usar o modo DeX, não no espelhamento, no monitor, mas dentro do seu computador, tá? Com uma conexão USB, você consegue usar o modo DeX como se fosse uma janela e passar arquivos para o seu PC ou Mac, então, de um lado para o outro, então, é muito legal, isso eu gostei bastante. Então, isso é uma coisa que fez uma diferença muito grande para o meu uso, eu estou gostando bastante. Então, esses três pontos, mas os dois pontos iniciais são os que fizeram a diferença. Foi chato abrir mão da memória, do 1TB? Olha, é chato por saber que eu estou com metade da memória, mas não que eu estivesse usando, eu estava usando mais ou menos um quinto daquela memória, isso instalando a Apple Store, a Google Play inteira. Então, assim, eu instalo tudo porque eu testo muita coisa, eu gosto muito de jogos, e eu preciso, por conta do trabalho, testar muitas coisas e, assim, o negócio dá conta com folga, com uma folga enorme. Então, ainda está dando conta e ainda tem um cartão de 128, então, é um espaço que, puxa, não tem nem do que reclamar. Então, eu acho que é isso. No bolso, ele fica um pouco pior, sim, do que o S10 Plus, ele é mais largo, é pior para sentar de calçadinhas ali, quando você vai em um restaurante, tudo é ruim, você tem que tirar do bolso, senão fica incômodo. Mas, acredito, você vai acostumando, não tem muito o que fazer. Eu acho que é um preço baixo a pagar pelo tamanho da tela, para ter uma tela deste tamanhão aqui gigante. As câmeras, apesar de serem muito parecidas, eu acho que a câmera TOF, ou TOF, não sei como se fala, que ajuda na profundidade, ali, a medir a profundidade, consegue escanear objetos e tudo mais, ela dá uma força, principalmente no desfoque, eu acho que ficou bem legal. Eu sinto as cores um pouco mais bonitas do que no S10 Plus, mas, assim, no detalhe, tá? E é gosto, não vou dizer que é muito melhor ou tal, é gosto, para o meu gosto me parece um pouquinho melhor, mas, assim, detalhezinho, tá? Pode ser que é um gosto meu e, realmente, elas são muito parecidas. Ponto negativo, que eu já comentei em outro vídeo, não é somente a falta do conector do fone de ouvido, é o fato desse conector não funcionar com o adaptador normal. Então, esse é um ponto negativo, é um ponto que me chateou, mas eu sei que tem solução, é só achar o conector com padrão certo. Eu ouvi alguma coisa de um padrão DAC, alguma coisa, assim, DAC, DAC, mas preciso procurar para encontrar uma solução. Na loja da Samsung, eu passei em uma das lojas, comentaram que a Samsung vai liberar, em breve, para venda esse adaptador. Então, estou esperando, porque isso, eu não me incomodo de ter que usar um adaptador, mas eu preciso ter esse conector pronto para usar um fone de ouvido, que, na verdade, não é só o fone de ouvido, porque eu tenho um fone de ouvido Bluetooth, eu quebro o galho com ele, numa boa, na verdade, nem quebro o galho, eu prefiro usar. Mas, eu quero poder usar o microfone de lapela para gravar alguns vídeos do canal com ele, com áudio melhor do que o áudio do próprio aparelho. E isso eu só vou conseguir se tiver esse conector. Então, eu achei que foi uma falha, né, não ter esse conector na caixa, né, vindo na compra do aparelho, e também não ter disponível para comprar nas lojas da Samsung em lugar nenhum. E também achei ruim não ter as capinhas para comprar na ocasião da compra do aparelho. Bom, de resto, esse aparelho, eu acabei gostando muito mais, porque a tela, é o que eu falei, né, a tela e a caneta fizeram a diferença, e no meu trabalho, para mim, é muito importante poder anotar as coisas, poder desenhar as coisas durante uma reunião, durante uma reunião de trabalho, ou ali um bate-papo para poder criar alguma coisa diferente, algum produto diferente. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, esses são os motivos aí da compra, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, e que seja útil para quem está pensando em fazer essa troca. Eu sempre gosto de alertar, né, só faça a troca, se você gostar muito, muito, usar muito o recurso da caneta. Se você não usar, não faça a troca, fique com o seu S10 ou S10 Plus, mais uma temporada, que ele é um super aparelho, e você vai ficar muito bem servido com ele. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.